e eu vou mostrar para você nesse vídeo um novo aplicativo que acabou de chegar no brasil que ele paga em dólar para você fazer algumas tarefas ele bem simples dentro do aplicativo são coisas assim que de bobeira que você tiver no sofá aí você faz essas tarefas e vai conseguir ganhar uma renda extra com esse aplicativo né a promessa desse aplicativo aqui é que ele veio um pouco para bater de frente com kawaii então eu acho que a promessa deles é muito bacana vale muito a pena você dedicar pelo menos um pouquinho do seu tempo nesse aplicativo aqui tá bom mas lembrando o pessoal que esses aplicativos que eu trago aqui para vocês são aplicativos onde você consegue uma renda extra dinheiro né você não vai conseguir ganhar muito dinheiro você não vai conseguir ficar rico com esses aplicativos aqui a menos que você faça todos os aplicativos possíveis que existe aí sim você vai conseguir ganhar uma graninha até que satisfatória mas eu acho que é impossível você trabalhar com tantos aplicativos assim e é por isso que nesse vídeo aqui também eu vou te mostrar uma oportunidade para você ganhar muito dinheiro aqui no YouTube sem precisar aparecer então assiste esse vídeo aqui até o final porque lá no finalzinho do vídeo eu vou te apresentar essa oportunidade tá bom e muito prazer eu me chamo Diego Alves nesse meu canal aqui eu te ensino a como ganhar dinheiro na internet seja através de aplicativos seja através de vídeos nem o meu objetivo é te ajudar a ganhar dinheiro através da internet então se você já gostou do tema desse vídeo aí já vai chegando deixando aquele likezão para gente se você é novo aqui no canal chegou aí do nada caiu de paraquedas já clica no botão vermelho aqui para você se inscrever também ativa todas as notificações porque aqui nesse canal eu vou te apresentar os melhores aplicativos de renda extra para você ganhar dinheiro em casa através da internet e como eu disse no vídeo de hoje eu vou te mostrar um aplicativo que chegou agora no Brasil que ele tá pagando em dólar é que vale a pena você dedicar um pouco do seu tempo aqui beleza esse aplicativo ele é bem simples de trabalhar tá gente é muito tranquilo eu vou mostrar para você aqui na prática como que é que funciona para você se cadastrar é muito fácil você pode se cadastrar com o seu e-mail que eu sempre recomendo ou você pode se cadastrar com o seu Facebook fica a sua escolha aí beleza então para se cadastrar é muito simples você só vai clicar no primeiro link da descrição que tá aí na verdade o segundo link da descrição que tá aí abaixo e você já vai direto lá para aplicativo para você poder baixar ok então vamos aqui para a tela do meu computador para eu te mostrar qual que é esse aplicativo o aplicativo é esse aqui ó News pai eu acho que é assim que fala e como que funciona esse aplicativo aqui ele é um aplicativo onde você vai ler notícias né não necessariamente você precisa ler as notícias mas você precisa fazer a ação de descer a tela para você ganhar aqui uns pontinhos eu vou mostrar para você tá vendo aqui esse presentinho aqui à medida que você vai descendo as notícias aqui ó ele vai enchendo tá vendo lá que ele tá ficando um azulzinho ó se você quiser você pode abrir uma notícia para você poder ler e aí você vai descendo aqui ó vai descendo vai descendo não precisa ler a notícia vai descendo vai descendo e ele vai completar ó eu ganhei 218 pis e ganhei também uma caixinha aqui calma que eu já vou te mostrar o que que é tudo isso aqui que que cada coisa faz como é que você vai receber também o dinheiro desse aplicativo e aí você pode voltar pode continuar passando aqui ó para você ganhar mais uma caixinha de presente é só isso que você precisa fazer é muito simples também não tem segredo o que eu recomendo é que você vai abrir nas notícias abre a notícia e vai descendo o dedo lá o Kauai a proposta dele é um pouco diferente ó eu ganhei um fragmento de farinha e um pisa que eu vou te mostrar também calma relaxa o Kauai ele você precisa assistir o vídeo para você ganhar as moedas aqui não aqui é só você ir descendo a tela do seu celular para você preencher a caixinha de presente ali aqui e ganhar essas pias né que são as pizzas vamos fazer só mais uma vez aqui ó beleza já preencheu vamos abrir aqui a nossa caixinha de presente aqui em cima para ver o que que a gente vai ganhar que daí eu já parto para te explicar o que que funciona cada coisa o show ele me deu um tutorial aqui mais ou menos e aqui ó ele me levou para onde ele me levou para uma uma das formas de ganho que tem aqui que é você testar aplicativos né fazer download de jogos o normal da maioria dos aplicativos né você pode ver que aqui esse daqui ó tem dois você ganha até 2 milhões de pizza esse aqui você ganha 6,8 milhões 3.9 milhões são jogos né onde você baixa vai jogando jogo e aí você vai chegar no certo nível e eles vão te recompensar com essas pizza essa é uma das formas que você tem para ganhar as pizzas que é o ponto aqui desse aplicativo tá mas não vamos fechar aqui e aqui a gente vai nas recompensas você pode ver que eu tenho 11.141 pizzas né só de você se cadastrar você já vai ganhar 10 mil pizzas beleza então o link para se cadastrar tá aqui na descrição do vídeo no comentário fixado e você também tem a opção de check-in diário como no kawaii a mesma ideia o primeiro dia você ganha 500 segundo você ganha mil terceiro você ganha dois mil mais mil então aqui no caso é três mil não sei se é uma meio que uma promoção que eles estão fazendo não sei se é isso aqui para sempre tá e é dessa forma aqui a ganhe tortas rapidamente aqui você clicando aqui a tarefa do seu Premium Hot ele te manda para uma outra página que é a mesma página que a gente viu aquela hora para você poder baixar os aplicativos e fazer os testes show você também tem a opção de convidar amigos né então cada amigo que você convidar você ganha 30 centavos de dólar então vale muito a pena essa forma de convite aqui é muito legal dá bastante dinheiro né se você conseguir trazer aí 30 pessoas 10 pessoas já vai te dar um retorno bem legal então eu recomendo que você convide os seus amigos para participar desse aplicativo da mesma forma que você convidou Tik Tok o Kawaii show de bola então vamos lá aqui ó quando você convida as pessoas você tem até 48 horas para reivindicar aqui o seu convite beleza e aí você reivindica aqui você já vai acumular esses 10 cento de dólar aqui aqui lembra que eu te falei da farinha tem a farinha e tem o cogumelo isso daqui você ganha lá naquela nessa opção aqui ó que você vai vendo as matérias né você vai ler as matérias você quiser ler pode ler é até legal para questão de conhecimento né para você aprender alguma coisa mas se não quiser ler não precisa ler não só fica passando o dedo aqui o o dia todo que você vai ganhar suas pizza lá e vai futuramente vai trocar por dinheiro beleza viu que eu ganhei ali as pizza show aqui a farinha você ganha mais mil pizzas e o cogumelo né quando você chega em 20 você ganha 10 mil então aqui eu já tenho 13 farinhas então eu posso reivindicar mais mil pizzas vou reivindicar agora eu ganhei as mil aqui né 999 já mudou aqui no meu salto você pode ver eu tenho dois mil 383 agora e aí depois eu posso trocar essas pizzas por dinheiro real que é o dólar que a moeda desse site aqui paga né vamos te mostrar aqui até essa outra opção aqui também são jogos né você pode baixar o jogo e jogar então eles vão colocar mais jogos aqui como é uma plataforma nova aplicativo novo eles ainda estão colocando algumas coisas aqui então acredito que futuramente vai ter mais opções de ganho aqui show de bola então vamos lá aqui a gente entra aqui ó na na sua conta né no perfil primeira coisa que você vai fazer vai vir aqui no seu perfil e vai colocar o seu e-mail do PayPal que é aqui embaixo e o e-mail do PayPal tá vendo você vai colocar o seu e-mail aqui depois eu vou colocar o meu ainda não coloquei mas eu vou adicionar o meu e-mail aqui e aí para você pode ativar as as notificações tá pode colocar nos favoritos aqui eles têm o suporte deles e aqui você vai retirar né as suas pizzas você vai trocar suas pizzas por dinheiro real em dólar então é só você clicar em retirar e aquele te mostra o limite mínimo que você precisa de pizzas para sacar um dólar como eu disse esses aplicativos aqui não é para te deixar rico não é para você ficar milionário nada disso é para você conseguir uma renda extra então se você tá precisando de renda extra não sabe o que fazer essa aqui é uma alternativa para você começar a ganhar um dinheiro Claro que você não vai conseguir essas um milhão de pizzas aqui em um dia né pode ser que consiga pode você ficar o dia todo aí passando o dedo no celular é possível que você consiga esse um milhão aqui se você tiver tempo mas se você não tiver tempo faz na hora que você tiver um tempo vago e aqui você tá vendo que eu já tenho 0.01 é porque eu só ganhei no meu cadastro então só de você cadastrar acredito que você também vai ganhar alguns centavos de dólar aqui e aí depois é só você entrar aqui e solicitar o seu saco tá vendo que ele tá falando que eu tenho balança insuficiente porque eu ainda não tenho um milhão de pizzas mas assim que eu tiver eu posso trocar e aqui ó são 10 milhões você troca por 10 dólares 20 milhões você troca por 20 dólares e 50 milhões de pizzas você você troca por 50 dólares então dá para ganhar 50 dólares dá dá para acumular 50 milhões de pizzas dá é só você fazer o que o que o aplicativo pede que é ficar lendo as notícias aqui do site você pode ver que em pouquíssimo tempo né a gente começa com 10 mil em pouco tempo que eu tô gravando a 9 minutos de vídeo eu consegui mais de dois mil e tanto aqui vamos ver quantas dois mil e trezentas pizzas então em poucos minutos eu fiz dois mil você for calcular aí durante um dia todo você consegue muitas pizzas beleza então aplicativo é esse aí eu espero que eu tenha esclarecido as suas dúvidas eu espero que eu tenho te ajudado é mais um aplicativo aí que tá chegando no Brasil que ele tá pagando muito tá como é um aplicativo novo eles querem ganhar mercado então eles vão pagar muito bem a aproveita enquanto aplicativo é novo aproveita essa onda aí porque a tendência depois é ficar um pouco mais difícil né pelo que eu vi aqui já tem mais de 100 mil downloads na Play Store então ainda tem pouquíssimas pessoas usando aplicativo então comece agora enquanto tá no começo né quem chega cedo e bebe água limpo e como prometido para você que assistir o vídeo aqui até o final eu vou te entregar um presente né para você começar a ganhar dinheiro rápido aqui no YouTube né uma oportunidade para você começar a ganhar dinheiro rápido a no primeiro link da descrição vou deixar para você o link de um curso totalmente gratuito você não vai pagar nada por esse curso onde você vai aprender como ganhar dinheiro aqui no YouTube sem precisar aparecer mas corre clica no meu link da descrição faz esse curso gratuito porque eu não sei por quanto tempo ele vai continuar no ar aí tá bom então clica aí faz o curso gratuito que é uma ótima oportunidade para você ganhar dinheiro rápido aqui no YouTube sem precisar aparecer então se eu te ajudei com esse vídeo aqui ó não esquece deixa o likezão aí fechou compartilha esse vídeo com seus amigos aí no WhatsApp coloca lá vem aqui copia o seu link de convite vem aqui nas recompensas convidar amigos copia esse seu link aqui você pode mandar por QR Code ou copiar esse link aqui ó partilhar e que que você faz compartilha o link desse meu vídeo onde eu ensino a pessoa o seu amigo a usar o aplicativo e manda o seu link de cadastro junto para ele se você quiser também pode deixar o seu link de cadastro aqui nos comentários para galera que for entrando for assistindo meu vídeo cadastrar através do seu link também show de bola essa é uma forma de eu tá te ajudando aí você ter assistido esse vídeo aqui até o final beleza pessoal então vou ficando por aqui um grande abraço abraço um grande beijo e até o próximo vídeo fui